Fala galera, nem sei mais abrir o vídeo já, cacete quanto tempo velho, eu fiz harmonização facial e troca de sexo, então tanto tempo faz né João, muito tempo, gente que saudade de falar com vocês, de gravar um joguinho, olha a gente não tá mais falando palavrão né, a gente é do papai do céu agora, depois de muito tempo da manhã de volta, essa menina não cai na boca, Vasco se preparando para o que? Copa do Brasil, que vai o que? Ser campeão, ah sim, nossas apostas estão todas para o Vasco tá? Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, então hoje se ganhar 2x0 o São Paulo tá bom também, tá? Tá, tá bom, hoje é 2x0 o Vasco, sendo bem, zero clubismo né, zero clubismo, com um pouquinho de clubismo, 4x0, fica aí com os lances então que a gente já volta aí para falar mais um pouquinho com vocês, falar da família, como é que tá a família de vocês né João? Aqui ou lá, aqui ou lá? Ah, vai tomar no cu velho, tomar gol desse, 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 não, 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 para, puta merda cara, que isso, Léo Jardim a gente fala aqui toda vez aqui no canal, que é um puta goleiro cara, mas olha a zaga do Vasco cara, pelo amor de Deus, parece time amador se marcando velho, todo jogo que a gente vê do São Paulo tem gol dessa poita velha gorda aí velho, ele cortou bem aí hein, ah porra Léo Jardim, ah vai se feio, puta mano, que isso velho, chute despretencioso, pô, fraco, passou no meio das pernas do zagueiro também, pô, é torcedor, a nossa, a gente tava xingando até agora aqui o Palmeiras enquanto não tinha lance, ou seja, vai ser quarta-feira maravilhosa né, os rival ganhando, o Abel lá em Portugal curtindo o descanso dele, de calcinha e sutiã, o Palmeiras tá virando asilo, clube de férias, que o Marcos Rocha renovou com 77 anos, mas enfim, hoje ele é sobre o Palmeiras, hoje é São Paulo e Vasco, parabéns aí né mano, gol de São Paulo e é isso aí, vamos ver se vai dar alguma coisa, estão quase peidando na cueca de novo, os caras do Vasco, aqui na segundo pau, ó galera, nossa, puta, meia hora só de São Paulo, puta que jogada moleque, puta lançamento hein, é, foi bem porque esse é, olha esse cara, ele tirou lindo do Gal Jorginho, não ia pegar essas duas bolas, bela jogada mano, quem que abriu essa bola pro moleque aí, Lucas Moura né, ainda bem que a gente tem um bone, ainda bem que a Leila falou que era velho vindo da Europa, que não ia dar certo né, vagalume, não, passou bem demais, invade, 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 que borra, ai, pontinho, aqui pariu, será que Que golaço que ia ser. Tudo começou com o zagueiro João e o Vitor ali. Mas vamos falar a verdade. Ele errou, né? Mas o Verrete aí tinha que ter dado o caminho. Porque atacante, sem travante, a bola veio e vai dar o carrinho. O Nuguete. Ah, vai tomar no cu esse cara, velho. Não é possível. Olha a facilidade desse cara chutando a bola, velho. Que isso? Ah, cara, o que foi isso, gente? Puta contra-ataque de FIFA do cacete, meu. Foi o cara que acabou de entrar o clima ali que errou. O Lucas Moura, era ele e o Calé, contra quatro no Vasco. É. Ah, olha, cara, quem que é esse cara no meio do campo que bateu com o Pinto na bola, cacete? Eu acho que é o Puma que acabou. Minha. Ah, Coutinho! Perdemos o lance, tá, gente? Não, mas eu vi ele errar. É que a gente tá vendo o calendário aqui fazendo um negócio... Mas, isso aí é pra fazer, cara. Porra! Me liga pra ele, velho. Ele é assim mesmo. Dez minutos. Aqui, não! Ah, vai! Sai daqui, velho! Vai! Ah, cara, não dá. Não dá. Simplesmente o Vasco não toca na bola. Quando toca é pra dar a bola pro São Paulo. E é isso aí. Acabou o vídeo aqui. Acabou aqui o vídeo e deu. O que que aconteceu? Olha o Lucas Moura, cara. Tem a altura do zangado da Branca de Neve. Porra! Caralho, mas ele subiu muito. Mas na hora que ele fez o gol lá, que ele foi comemorar, eu falei que ele pulou alto pra cacete. Olha aí. Pô, tá de sacanagem o Vasco da Gama, velho. Como vocês puderam ver no início do vídeo, a gente avisou que isso aí ia acontecer, né? A gente avisou. O que a gente previu, aconteceu. Só que deu pro lado errado, né? Tá bom? Vou falar uma coisa só, que o João não quer que eu fale muito. Estupro nacional. Gente, fica 14 dias sem futebol pra quando eu vou... Tipo assim, ó. Eu não sei se é porque a gente tava cercando São Paulo, mas foi 3x0 e eu tô me sentindo mal de ter assistido esse jogo. Por quê? Porque parece que foi uma bosta completa. Não, o jogo não foi uma bosta. O Vasco que a gente torceu tá jogando mal. São Paulo jogou bem, pô. Pode ser. O jogo não foi uma bosta. Pode ser que não. Não, é que o João quer 30 chutes no gol, quer defesa do Higuita, quer gol do Roger C. Tem de volta, ele acha que é fute-estrelas. Isso aí. Mas, pô, o São Paulo massacrou, não tem mais o que falar. Vai lutar agora pelo Z4 aí, o Vasco vai lutar pelo... Z4. O Vasco vai lutar pra não ficar no Z4 e o São Paulo... O que que é o... O 4? O G? G4. O cara não sabe o que fala, tá? Deixa eu falar bem verdadeirinho. Termina essa merda logo então. Eu tenho uma puta. Tchau também, tchau. Nós se vê amanhã. Amanhã tem nós de novo. Tchau.